E aí pescadores, como é que estamos? Tudo tranquilo? Rapidinho, de novo, hoje é quarta-feira, são uma hora da tarde, eu acho, chegando do correio aí, vamos seguir na lida. Mais um unboxing rápido, mostrar pra vocês aí, chegou pra gente, vamos sair virando, vamos sair virando, agora eu aproximo a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Chegou, iscas, 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 só pra bocudar boa, né? Vamos lá, vou começar com a marca aqui, deixa eu enquadrar pra vocês, Sagitra, isca para os grandes peixes esportivos. Agora, eu vou ver se dá tempo de dar mais uma pegadinha, mais uma acabada aqui, estou editando o vídeo pra amanhã, quinta-feira. Desta criança. Sagitra BC 100, banana curta. Desde que eu vi essa isca aqui com o nosso amigo Augusto, Guto Barbará, canal Pesca Prática. Quando eu vi ele com essa isca na caixa, eu falei, essa isca é sub-superfície, né? Ele é. E tem uma isca que foi muita febre, agora o pessoal começou a procurar de novo, mas ela não existe mais, que é a Huntback da Strike Pro, a 80, que é maior um pouco. É uma isca que nada em sub-superfície e tem um trabalho de muita vibração devido a essa barbela. Ela tem uma barbela bem chata em pé. E eu falei pra ele, tia, sai, dá pra substituir a Huntback? Ele é. Eu uso ela pra traíra também. São iscas feitas pra dourar, ó. Agora eu mostro os outros morderos. Dourado, surubi, de bait, de currico. Só que daí eu falei pra ele, tia, essa isca vai servir pras traíras. Ele vai, eu tenho usado até. Peguei a minha. Amanhã vocês estão vendo no vídeo ela trabalhando. É linhoso. Naquele nosso quadro, traíras gulosas. Aqui ó, tamanho das garateias. Ela é feita pra dourado. Próximo vídeo aí que der pra fazer, eu vou colocar a garateia pequena nela. Não é qualquer traíra que enfia a boca nessa garateia grande. Elas batem, batem e não pegam. Até enganchar por fora, ou acabar engolindo a garateia. Mas tá, amanhã vocês confiram o vídeo. Quinta-feira, sete e meia ali. Hoje é quarta, eu vou mostrar essas crianças. Falando do nosso amigo Guto, Barbará, pesca prática. Veio junto, ó. Essa aqui é fechadinha pra ele. Essa a gente não pode mostrar. São protótipos de isca aí. Sábado pela manhã, tô indo pra Uruguaiana. Pra casa do nosso amigo. Sábado, meio-dia, largando pra Empedrada, Argentina, pescar dourado, surubi. Por isso que tá nós chegando essa comprinha também. É pra vocês, mas algumas são pra mim. Sem sombra de dúvidas. Olha aí, ó. Essa aqui, eu não tô bem familiarizado com os modelos dela. Essa aqui, acho que é a ABC... BL-130, Barbelão. Isca pra afundar aí, 12 metros, se não me engano, no currículo. Isso aí a gente vai pegar um bigodudo, um surubi velho Munai pra vocês. ABC-100, como eu já mostrei pra Traíra. Dourado, debate. Currículo em áreas mais rasas. Ali uns 4 metros de profundidade. A douradeira, debate, pra lugar mais fundo e currículo, não tem. Não tem pra bater ela. É esse desenho aqui. Essa aqui é com barbela maior, mais profunda. Que é a LS-120. E tem a LC-110, pra dourado debate. Pra surubi robato debate na barranca também. E vou botar lá nas Bocuda também. Vai ter quadro, Traíras gulosas com esta isca. De currículo, de caiaque. Currículo de barco, se dê aí. Pra gente dar umas voltas de barco. Corzinhas. Trouxe só as cores que a gente precisa. Básico ali. Cor escura. Clarinha pra uma isca clara. Essa cor verde que é básica pra esse tipo de isca. E a básico dos básicos, né? Branca, cabeça e vermelha. E o que mais que tinha pra mostrar pra vocês? Acho que era isso aí. Só fazer unboxing rápido. Iscas. Vamos ver que material são elas. Barbela em policarbonato. Barbela forte. Pra não quebrar, bater nas pedras. A gente sabe, pra correr e cala, tem que vir bater no fundo pra pegar um surubi. Corpo em poliuretano compacto. É uma isca de custo-benefício alto. Que a gente pega aqui, ó. Vamos pegar... Que essa isca, vamos dizer ali, faz o padrão de corpo. Marrapala, uma super cheia de rap. Ela aqui no Brasil tá 98 reais, se não me engano. E um dourado grande pega ela, ela é campeã de estourar a bunda de madeira. Então, com o valor dela, compra três dessa aqui. E ela não é de estourar. No máximo, o dourado fura ela com o dente aqui, faz uma cavidade e segue usando. Você sabe que a gente é sincero com você. Fala o que acontece. O que não é de ferro, né? O dourado cravou o dente, ele vai afundar. A minha isca de treira tá toda cheia de dentinho já. Mas não faz nada. Não quebrou, a isca segue usando. Mas era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês, gurizada. Falar do vídeo que sai amanhã. Fazer um unboxing rápido. Falar da nossa pescaria aí, domingo, segundo e terça, na Argentina. Vamos tirar uma mini férias aí. Aproveitar, pescar com o tio Fabrício e o Guto Pesca Prática. Dar uma saída aí, dar umas férias de inverno. É isso aí. Bom, era isso aí então, gurizada. Isca Sagittra. Eu vou ver o precinho delas. Fico ali entre R$32,00 e R$34,00. Agora eu vou ver o que que fica. É um custo-benefício altíssimo. O padrão. Garateias fortes. Split ring forte. Não se preocupa que não vai abrir. Não vai quebrar pitão. Não vai quebrar barbela. Então é isso aí, gurizada. Dourado surubi e traíras gulosas. É só meter uma Sagittra na boca delas. Valeu, gurizada. Um abraço. Vamos pescar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.